Cientista político, pesquisador e professor emérito da Universidade de Brasília, Vamirê Chacon é autor de obras como História das Ideias Socialistas no Brasil, História dos Partidos Brasileiros e Vida e Morte das Constituições. Chacon, bem-vindo ao Senado em Dia. Primeiro eu gostaria que você explicasse qual é a sensação de receber um prêmio tão relevante. Mas, quando se chegam a certa idade, deve-se ter, pelo menos, um pouco de autocrítica. Eu reconheço a obra que escrevi, não estou de forma alguma diminuindo-a por falsa modéstia, mas reconheço também que ainda posso fazer alguma coisa e que é um trabalho não só pessoal, mas geracional dos que ainda, do meu tempo, estão comigo neste mundo. Esse prêmio Machado de Assis já foi entregue a escritores importantes como Érico Veríssimo, Raquel de Queiroz, Cecília Meirelles. Dessa vez, a Academia Brasileira de Letras resolveu privilegiar não um escritor de contos, de prosas ou de poesias, mas um escritor de textos acadêmicos. O que que sinaliza essa indicação da Academia? A Academia Brasileira de Letras faz parte de uma tradição cultural que não é só brasileira, mas mundial. Até onde se saiba, pela pesquisa histórica, as primeiras academias que sobreviveram até os dias de hoje foram constituídas na Itália antes da unificação do país, também na Prússia, que depois se tornou a Alemanha, na Inglaterra e na França. Então, as academias desempenham um papel histórico do Brasil. E a Academia Brasileira, sem nenhuma dúvida, como uma das mais longevas, é ainda a mais prestigiosa do seu país. E, por consequência, nós temos de reconhecer que ela tem acertado na maior parte das suas decisões, de um modo ou de outro. E daqui para frente, quais são os próximos passos? Já tem algum livro novo esperando para ser publicado aí? Eu gostaria de ver em companhia de outros brasileiros e estrangeiros um pouco mais sobre o modo e a profundidade que esse princípio de século XXI, que já está no 14º ano, vê o século XX. Nós estamos no primeiro centenário da Primeira Guerra Mundial. Os erros dela foram repetidos nas origens da Segunda Guerra Mundial. Não estou, de forma alguma, exagerando temores. Espero que não se chegue em seguida de novo a tanto. Porém, seja no que se errou, seja no que se acertou, no Brasil e no mundo, nós deveríamos fazer algo como se fosse um balanço, que seria o legado dos que vieram do século XX para o XXI, ainda vivos. O maior legado que, com certeza, não só eu, porém outras pessoas da minha geração podem dar e transmitir às novas gerações. Chacom, muito obrigado pela entrevista. Parabéns pelo prêmio Machado de Assis e um bom dia. Parabéns pelo prêmio Machado de Assis e um bom dia. Obrigado.